Todo tempo cantor vai pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Mas todo tempo cantor vai pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Todo tempo quando não vem pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Enquanto o fôlego vai jogando, vai gemendo, vai cantando e vou dizendo que sofre pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando, vai lamentando, não tem coisa mais melhor Todo tempo cantor vai pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Todo tempo cantor vai pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Mas todo tempo cantor vai pra mim é pouco pra dançar com meu beizinho numa sala de rebol Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebanho Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebanho Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebanho Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebanho Todo tempo quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de rebanho Só fico testando o dia amanhã Se não desce, eu desce, acabar sem palação Pra não viver igualada, suma e suma Essa amor perde mais folga do que essa que nos dão Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebôs Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebôs Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebôs Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de rebôs Chora, Sanfum! Boa noite! Estamos começando aqui a live do Caviúna Eu sou o Rodrigo Munhoz e vou estar aqui ajudando na transmissão Vamos mandar aí, podem usar os comentários do YouTube Dessa transmissão aqui Vão mandando o recado pra gente Que eu vou estar aqui justamente pra fazer esse papel Então mando o salve de vocês pra toda a banda aqui Mas já vou pedir pra eles também mandarem um boa noite Um boa tarde, um salve pra vocês Cadê o Caviúna? Estamos aqui, minha gente Salve, salve! Boa noite! Boa noite! Grande prazer aí dar um grande salve pra todo mundo aí Que tá em casa nesse momento E que tá sempre junto com a gente E com certeza tá junto agora também Então vamos seguir o barco É isso aí, Rodrigo! É isso aí! Então, pessoal, a live tá começando O forró vai até o dia clarear aqui Então dá tempo ainda de chamar o pessoal Curtam o vídeo aqui da nossa transmissão Mandem o link também em algum lugar aí da tela de vocês Vocês podem achar o link Divulguem o link no Facebook, no Instagram E também vão mandando aí umas fotos de vocês Como é que vocês estão em casa? Estão sozinhos? Estão acompanhados? Arrastem o sofá pra vocês dançarem E vão mandando as fotos pra gente Marquem o arroba caviuna.oficial no Instagram Ou manda pro WhatsApp do pessoal da banda Manda pro Facebook E a gente então vai divulgando também Isso aí nos perfis da banda Então vamos lá Então não se esqueça Inscrevam-se aqui no canal E inscrevam-se também Na página do Facebook E do Instagram do Caviuna Então vamos seguir o forró! E do Instagram do Caviuna 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 E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Nessa beleza, céu azul sem fim O sol nasceu na terra, brilhou É de manhãzinha, vou sair por aí Quero planear, sentir a pesquisa Só pra ele eu fico e me leva a sorrir Quero te encontrar, quero te ver De que adianta estar sozinho e mexendo Dê-me sua mão pra nos dançar E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Dê-me sua mão pra nos dançar E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Dessa beleza, céu azul sem fim Beleza, maravilha! Céu azul, música nossa, de nossa autoria E logo logo aí pode estar nas plataformas digitais aí Pra vocês curtirem também em sua casa Quem puder dar um salve, como é que tá o som aí? Diga lá, Rodrigo É, o pessoal já mandou ali, tem um pessoal assistindo a live Do caviúno aqui no interior de São Paulo Valeu pessoal, fiquem aí com a gente curtindo E mandem aí também, eu acabei de colocar ali também Pra vocês dizerem pra gente Como é que vocês estão assistindo Com quem Então vão contando aí pra gente Pra gente ir interagindo aqui também A banda com vocês aí E me pediram também pra apresentar a banda Logicamente já tava previsto isso Então a gente vai mostrar pra vocês Pra quem não conhece a banda Caviúna é uma banda do interior do Paraná E nós temos aqui no violão e na voz o Rafael Rosa Palmas para o Rafael aí pessoal Mandem os aplausos Mandem os aplausos também aí Corações, beijinhos pelos nossos comentários Rafael Rosa então nos vocais e no violão Maria Tomé ali na percussão e também nos vocais Maria É isso aí, manda e vamos mandando os aplausos Depois eu vou olhar ali e falar pra eles Quem é que mandou e quem é que não mandou também Depois lá atrás nós temos Na Zabumba Caetano Vasconcelos Olha, eu ouvi daqui, hein Lá de São Paulo, eu ouvi daqui E na sanfona Nosso grande sanfoneiro aqui do forró Caviúna Miguel Santos Palma para o Miguel Santos Então essa é a banda Caviúna de Londrina no Paraná Fazendo essa primeira live da banda Então ó, é a nossa primeira experiência aqui Então também dê um retorno aí pra gente Como é que tá o som, como é que tá o áudio Como é que tá o vídeo E vão contando pra gente como é que vocês estão curtindo aí essa noite Então vamos continuar o forró Essa vai o pessoal de americana Onde está você? Apareça aqui pra mim ver que eu vou gostar de mais Sabes onde estou? E nada mudou E nada mudou Vem me dizer onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra mim ver que eu vou gostar de mais Sabes onde estou? E nada mudou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre seguirem Querendo te encontrar Pra lhe falar de amor Bezes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você? Apareça aqui pra mim ver que eu vou gostar de mais Apareça aqui pra mim ver que eu vou gostar de mais Para lhe falar de mais E nada mudou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Onde está você? Apareça aqui pra mim ver que eu vou gostar de mais Demais Sabe-se onde estou E nada mudou Venha me dizer que você andou Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre seguiam Querendo te encontrar Pra lhe falar de amor Diz que nunca falei Carinhos que nunca fiz Diz coisas que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Salve, salve, minha gente Será que o Tony está no ar, Rafa? Será que ele está no ar, Rodrigão? Com certeza Olha, eu vou ler aqui pra vocês A gente já tem vários comentários Aqui eu vou voltar aqui um pouquinho A tela O pessoal de casa está me ouvindo aí Olha só, eu estou aqui na frente agora Da nossa tela do monitor Pra poder ler pra banda A banda não está conseguindo ler os comentários aqui Eles estão longe do monitor Estamos analfabetos digitais É, então eu tenho que ler aqui pro pessoal, sabe? Então, ó, nós temos aqui Comentários da Helena Helena Henrico escreveu assim Grande Miguel Carmen Arias falou Que banda maravilhosa Douglas Eduardo Queiroz Grande Caê Um abraço do Queiroz Aê, Queiroz Você apareceu, né, Queiroz? Estamos sabendo É, é, é É, é teu amigo, né? Cleonice José de Souza Mandou palminhas Jaqueline Sassano Viva São João Viva Daniel Cavalho Sensacional Ele mandou aqui, ó SJC ESP O que significa isso? SJC São José dos Campos São José dos Campos Deve ser isso São José dos Campos De São Paulo Aê Ana Assanome Estamos em São Paulo Curtindo o Caviúna Professor Miguel Inandê Bertone Salve, pai Aê, galera Valeu, Inandê Bruno Henrique Estopa Carolzinha, minha irmãzinha Rafael Carnacis Batzi Ia ficar bom Aumentar um pouco o microfone do vocal Já, já aumentei aqui, ó Isso aí Vamos dando esse retorno pra gente do som Falem pra gente como é que tá a sincronia aí também do som e do áudio, tá? E se vocês tiverem algum problema aí nesse sentido de uma Do, do, do vídeo tá chegando atrasado em relação ao áudio Talvez ajude vocês aí, é, atualizarem o vídeo, né? E isso pode, pode se resolver Depois, ó, nós temos aqui também Bruno Henrique Estopa Salve pra Palmital, São Paulo Salve Palmital Luiz Antônio Alexandrino Um salve para Bauru Valeu, Bauru Luciana Schmidt Viva, estou curtindo de pertinho Eloísa Goulart Tá ótimo o som Uhul Ju e Ana Paula de São Paulo Alegria vocês acompanhando Ó, que massa Ah, a Ana escreveu aqui, ó Ana Assanomi São Bernardo do Campo É isso aí Maripioto Parabéns, Grupo Caviuna Muito bom Gisele Santos Mandou aqui notinhas musicais Dançarinos É isso aí Arrastem o sofá e aproveitem Palminhas aqui, ó De Elayne Inandê Ana Luciana Schmidt Ah, isso aqui foi na hora que eu apresentei, né Bruno Henrique Várias pessoas aqui bateram palminhas Então sintam-se apalmados aí, tá Valeu, gente Suiane Alves Maria Gisele Santos Bruno Henrique Estopa Maria Carolina Minha irmã Deusa Te amo Opa Ah, falando nisso A gente vai ter aqui também A gente vai ter aqui também Daqui a pouco Nosso Correio Elegante Tá Então aí, ó Mandem Mandem a sua mensagem de amor Não é pro pessoal da banda Que aqui, ó Acho que são todos comprometidos, né Mas mandem aí Mandem Mandem O seu correio Elegante Que a gente vai ler aqui no ar, tá É Nós temos aqui também, ó O Oi da Elayne Camila Domingues Grande dançarina Aqui, ó Também mandando palminhas Saudade de um forró Né, minha filha Olha aqui, ó Diego Lomã também Eu e minha parceira de dança hoje A vassoura É isso aí Dancem com a vassoura Dancem na frente do espelho Mas não é pra ficar parado João das Águas Tá ótimo Vou compartilhar O João é vizinho aqui, hein Ah Mas não pode vir, não A gente tem que A gente tem que Evitar a aglomeração João das Águas 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 Eloísa Goulart Maria Maravilhosa O forró Tá bom demais Disse o Itamar Moreto E várias outras palminhas aqui É isso aí, né Fazer mais uma então, Rodrigo? Vamos lá, vamos lá Essa vai pro pessoal da Zona Leste Zona Leste de São Paulo Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabum, babum Esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bobo Coração balão Coração sonhão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração Coração bola, coração balão Coração sonhão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração, bau, 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 bau A bola de balão, a gente se ilude, dizendo, já não há mais coração A gente se ilude, dizendo, já não há mais coração Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Um babump esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Esquisito Batendo dentro do peito Coração bobo, coração bola, coração balão Coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola, coração balão Coração São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Eu disse, bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo, já não há mais coração A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Eu adoro ver ou saber o meu pensar Quem é dono, não se uma, quem não é que é se uma A gente se ilude dizendo, já não há mais coração A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabum, babum, esquisito Batando dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, pouco, coração, bola Coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse, pouco, pouco, pouco Bola, 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 bola Bola de balão A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Eu disse, pouco, bola, balão São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Cadê o sanfoneiro? Abduzido Nem foi para ir no banheiro É isso aí, minha gente São essas coisas aqui Que a gente vai se acostumando também Aproveitar para a gente Também Falar um pouco dessa Nossa situação atual Que para a gente Está bastante complicado Para todo mundo Além de toda essa crise Ainda tem o laranjal Para dar conta Diga lá, Rodrigo Quando é que foi a última vez que vocês tinham tocado? A última vez? 3 de março 3 de março Já tem um tempinho Está indo já para o quarto mês Então E o que eu sempre digo É uma ferramenta Que os músicos têm Pelo menos nesse momento De fazer essas transmissões ao vivo Poder continuar fazendo o trabalho E de certa forma Até fazer uma Ter uma remuneração Também Sim Então a live do Caviuna Está lançando também Uma campanha aqui Para arrecadar Como se fosse o ingresso Então se você Só que aqui A entrada Aqui não paga nem para entrar E nem para sair Mas se você Que puder colaborar Nós temos aí Uma vaquinha rolando Então Vocês podem entrar no link Que está na descrição do vídeo E também Usar o QR Code Aqui que aparece na tela Para poder fazer a sua colaboração Então é uma maneira Dos músicos Continuarem trabalhando E mostrando Levando essa alegria A música Para dentro da casa de vocês também É ou não é? Com certeza Com certeza Está saindo bem aí o som também Aqui Rodrigo A gente está falando aqui Sim, sim Eu quero mandar um beijo Para alguém aí Caetano Eu quero mandar um beijo Para minha família de São Paulo Pessoal que está acompanhando Isso que é o legal também Quantas pessoas da sua família Já tinham conseguido assistir O show do Caviúna, Caetano? Difícil, hein? Eu acho que Só o pessoal aqui de Londrina Pessoal de São Paulo Agora só No meio virtual Graças à pandemia Não vou falar obrigado Aqui tem maldade Mas Eles estão vendo E a gente tem gente Acompanhando até da Itália Vocês sabiam? Eu acabei não conseguindo ler Todos os comentários ali Mas a gente recebeu Um salve também Lá da Itália Vamos fazer um forró em italiano Pronto É isso aí Vai fazer O Rafa ele é poliglota Aqui já tem o Rodrigo Aqui que ele já manja Aqui já Mas é isso aí Então o legal é isso também A gente poder chegar Onde Antigamente era difícil A gente fazer toda a viagem E tal Organizar e produzir o show Mas Nesse formato Pelo menos A gente tem Esse alcance Isso aí Na 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 nossa gambiarra Aqui Mas o negócio aqui Está profissional Antigamente era de navio Cavalo Naquela época Maravilha Maravilha Bora lá Então vamos lá Mais música com Caviuna Para vocês Maravilha 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 Eu já sabia que um dia senti saudades Pedia reto todo dia aquela lua Que me inspirava em teu olhar para cantar Com um aconchego Deixar amigo agora só era lembrança Rapaz, não vinha, o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda o coração apaixonado Tô entregue, tô todo desmatelado Por causa do amor que você me ensinou E essa dor Eu consolo com um toque de samba Enquanto você não vem Espero noite e dia Pinchendo fantasia Recriando o nosso amor E doeu, sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E doeu, sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu Eu já sabia Que um dia senti saudade sua Pedia reto todo dia aquela lua Que me inspirava em seu olhar para cantar Com um aconchego O teu chamego agora só era lembrança A paz no fim doeu, o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda o coração apaixonado Tô entregue Tô todo desmantelado Por causa do amor que você me ensinou Salve Eu consolo com um toque de samba Enquanto você não vem Espero noite e dia Fingindo fantasia Recriando nosso amor E doeu, sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E doeu, sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E vem ficar mais eu Beleza, muito bom Bom, a nossa próxima música aqui É uma composição nossa Que a gente fez em homenagem A nossa saudosa Nosso saudoso forró do aluguel A casinha da vila Que aí também, nesse momento Também está passando por grandes dificuldades E a gente pensa também Em fazer outras lives Ou mesmo nessa arrecadação Ajudar nossos parceiros Que também Tanto contribuíram Para o crescimento do forró na cidade Com as casas de dança Enfim, são todos nossos parceiros Que a gente considera muito E que também quer ajudar também Com essa iniciativa aqui É, a banda conversou bastante Eu participei de uma reunião De vocês em relação a isso De vocês tiveram a preocupação De fazer essa live De fazer essa arrecadação Pensando no que a gente estava falando Uma maneira de vocês continuarem Tendo uma remuneração Mas também eu senti Que vocês queriam ajudar A fazer alguma coisa Para ajudar o pessoal E aí a ideia foi De vocês ajudarem O pessoal que sempre ajudou vocês também Em relação aí A realização dos eventos Como é que vocês pensaram Nesse apoio? É, na realidade Por forças das circunstâncias A gente não conseguiu há tempo Contatar as pessoas Para planejar isso De uma forma mais concisa Mas de antemão Uma parte da arrecadação de hoje A gente vai repassar Para um de nossos parceiros Se não mais de um Vai depender da contribuição de todos Na verdade É isso aí, pessoal E vocês estão acompanhando E também a nossa vaquinha Está engordando Então continue É isso aí Continuem ajudando Porque vocês vão estar ajudando O pessoal aqui da banda E também Toda essa rede de apoiadores Como eles estão falando aqui E ó Um outro comentário legal Ali que a gente teve Vocês sabem Quem está acompanhando Aqui a nossa live De agora também Tony Viana Conhece Aê Tonão Caetano Conta aí pra gente Quem que é Tony Viana Quem é essa figura O Tony O Tony Ele tem uma estátua Aqui em Londrina Carregando uma azabumba No meio No meio do Lago Igapó Isso Ele é o melhor Azabumbeira do Brasil Foi com ele Que eu aprendi A tocar um pouquinho Arranhar aqui Eu acho que eu toco aí 1,5% do que ele toca Bicho é um monstro Da azabumba Ele teve que ir embora De Londrina Por esse poder dele Mesmo assim Está morando Está morando na França É um dom Ele está viajando O mundo inteiro A França É um dos lugares Que ele está morando Mas ó Tony Grande abraço Cara Você tinha que estar aqui Com a gente Que massa Que você está assistindo Tomando tua água Comendo sua tapioca light Isso aí Tony abraço Valeu Vai ficar gravado Essas coisas aqui Tony foi fundador da banda Começando junto Lá na casinha da Vila É verdade O Tony então Ele fazia parte Do Forró Caviúna Então é uma Uma grande honra Ele está acompanhando a gente O que eu ia falar mesmo Assim Então reforçando O pedido da vaquinha E muita gente também A gente sabe Que a situação está difícil Para todos Então se você não puder Ajudar Com dinheiro Hoje Ajude então A banda O trabalho da banda Divulgando O link Dessa live De agora Inscrevam-se No canal Inscrevam-se No Facebook No Instagram Da banda E é uma maneira De vocês ajudarem também O pessoal está perguntando Se a live Vai ficar gravada Como é o nosso Primeiro teste Aqui A gente ainda não sabe Então aproveitem agora Então como a gente já falou Na vida A gente não consegue Voltar atrás Então a live É assim também Então aproveitem agora E depois Porque a gente ainda não sabe Você vai conseguir Deixar gravado Então aproveitem Mandem o link Para o pessoal Para vocês não perderem Então vamos mais Vamos continuar o forró Forró na vila Andei te procurando E você nem percebeu Só me lembro do teu cheiro Quando dois eram um inteiro A gente se encontrava A noite toda só dançava Naquele forró Deu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila O forró da vila Eu vou consuado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila Você vem Eu vou Pra que dançar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar O forró era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Eu te esperava Lembrando do teu olhar E quando você chegava Te chamava pra dançar Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila Deu corpo suado O forró da vila Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila E eu vou Pra que dançar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar Aquele forró era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Eu te esperava Lembrando do teu olhar E quando você chegava Te chamava pra dançar Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho O forró da vila Salve Saudade do forró da vila Só quem viveu sabe Vamos viver mais ainda Que falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim tão só E só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Um xodó pra mim Que o meu xodó E alegre o meu viver Seguração 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 Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Que eu chego assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Então bora Deixa eu só falar aqui Rafa Que tem um pessoal assistindo De longe também Essa live virou internacional Nossa Além da Itália Que a gente já falou aqui O pessoal mandou até foto Daqui a pouquinho A gente vai publicar aqui Essas fotos Do Coliseu É Mandaram fotos lá da Itália Todo mundo de máscara Mas dançando o forró Com o caviô Olha só E também tem aqui O nosso querido O nosso querido Vitor Pedrassone Que agora está morando Na Inglaterra Grande urubu Grande urubu Um abraço pra você urubu Tira umas fotos aí Vitão É Vitor Pedrassone Um grande fotógrafo E forrozeiro também Com certeza Então está assistindo A gente lá de Persington Na Inglaterra Marca um show Nos pubs aí Da Inglaterra Pra nós Vitão É isso aí Vitor E também tem o pessoal Do México Assistindo O pessoal aí Que tocou Esses tempos atrás Semana passada Semana passada Eles tocaram juntos Com a escola Que flauta e fole Mucho gusto Si A Priscila Priscila Então Desde México Estão aqui A desfrutar De este concierto De forró Caviuna Um grande abraço A todos Então vamos seguir De forró Vamos lá Preciso do seu amor Ai amor Como preciso Não é fácil viver Sem seu espelho Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo Preciso do seu amor Ai amor Como preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo Onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Me leva Me leva Desamor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Se você me leva Eu vou Onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Desamor Que eu vou Me leva Me leva Me leva Seja o seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Não vai judiar comigo Espera meu amor Me leva Me leva Fica pra morar Pra morar contigo Onde quer que você vá Seja onde for Seja onde for Seja onde for Me leva que você vá, seja onde for, me leva, me leva, desamor que eu vou, me leva, me leva, seja como faz seu amor, se você me leva. Só queria mandar uma mensagem aqui que eu prometi para a Maia, que eu mandaria essa música para ela, não sei se ela está vendo o papai dela agora, mas essa foi para ela, eu ia falar antes, mas estou falando agora, até rimou, né? Muito bem, Caetano, eu vou ler aqui, eu vou ficar agora na frente aqui do monitor para a gente ler alguns comentários aqui que o pessoal está mandando, que legal, essa participação é super importante, porque vocês estão vendo aqui a banda toda tocando ali, e eles estão tocando na frente da câmera, da tela, então isso é muito diferente, né? Essa dinâmica, é ou não é? Essa dinâmica é diferente, né? Estamos passando a pura aqui, rapaz. Não tem aquela troca de energia, né? Mas, ó, saibam então que vocês estão aqui acompanhados por muita gente, né? Então é importante que vocês mandem aí os comentários, talvez a gente não consiga ler todos aqui, ó, Mas, já temos aqui 8.789 pessoas acompanhando essa live. Olha lá, hein? Nossa senhora! Então é, sintam-se aí abraçados. É no carne em rao. O calor dessas pessoas aí, a energia vindo para vocês, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, uma mensagem, várias mensagens ela já mandou aqui. Então é importante, ó, lembrar aqui de uma grande apoiadora do forró aqui de Londrina, Vocês já devem ter ideia de quem que eu estou falando aqui, ó, Marta Madureira. Aê, Marta! Grande abraço! Querida Marta Madureira, um beijo para você. E temos aqui, ó, mais comentários do Wellington, Ramos Filho. Alguém tinha mandado aqui um comentário para o Caetano, não sei se eu devo ler. Ixi, deixa eu ver, achar aqui. É o Correio Elegante, não? Crianças estão vendo. É, acho que é tipo um Correio Elegante. Aqui, ó, Cláudio Júnior mandou, ó, queria mandar um abraço para o Caetano, meu grande amigo de Facul, de Educação Física. Aê, Claudião! Outro fotógrafo famoso aí, ó. Rodrigo. Antônio Carlos, pode falar. É, dá licença por aqui, eu preciso agradecer o pessoal aqui. Fala mais perto do microfone, Miguel. Tá, beleza. Preciso agradecer o pessoal do Nilo Peçanha, meus colegas lá de trabalho, né? A Suzy Dantas, a Sandra Rocha, a Érica, quem mais aqui? Tem uma galera aqui nesse grupo, a Cláudia. Olha só, eles organizaram, o Ayrton, organizaram uma festa junina, cada um na sua casa, e estão fotografando e mandando aqui, ó, já tem umas 40, 50 fotos aqui, 50 fotos das comidas, deu até fome aqui. Daqui a pouco a gente vai divulgar isso aí, né? Um forte abraço aí para vocês, tá? A gente não ficar passando vontade aqui sozinha, né? Manda um iFood aqui, ó. Manda um iFood. É, já já vou divulgar o endereço aqui, vocês podem mandar um iFood aqui. Beijão aí para vocês. Valeu, legal, Miguel, mas como assim, o pessoal do seu trabalho, quer dizer então que você é músico e também trabalha? É, eu também trabalho, eu trabalhava, né? Agora eu só sou músico. Agora só é músico, tá certo. Isso aí. Que legal, ó. O Tony mandou mais mensagem aqui também, ó. Lindo trabalho de vocês, só orgulho. Sou fã do CAE, do Rafa, do Miguel, da Maria, do Rodrigo. O Rodrigo foi por minha conta aqui. Mas ele mandou várias mensagens, a Marta Madureira aqui, ó. Me fizeram chorar. Gratidão imensa por toda a energia compartilhada. É isso aí, pessoal. Continue mandando as mensagens, tá? Isso, como eu já falei, é super importante para a gente que está aqui desse lado. Então, nessa dinâmica diferente que a gente tem que saber lidar agora. Então, é importante vocês mandarem aí os aplausos, mandem as mensagens, mandem toda essa energia. E a gente vai mandar mais música desse lado aqui para vocês. E a gente vai mandar mais música. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar, amor. Eu tenho partida. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela da vontade de passar nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir, então me dê que com ela vou sonhar. Pois faria tudo isso só para te amar. Te faço um cafuné quando tu for doir, te dou o café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Amar minha rede, vou te balançar. Te faço um cafuné quando tu for doir, te dou o café quando se levantar. Dou comida na boca, mata a tua sede. Amar minha rede, vou te balançar. Amar minha rede, vou te balançar. Se eu soubesse que tu me quis, tudo faria para ti amor Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela Dá vontade de passar a mão nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Quando me deim com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só para te amar Te faço cafunar quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Comida na boca, manda tu abre sede Na minha rede vou te balançar Te faço cafunar quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Comida na boca, manda tu abre sede Na minha rede vou te balançar Comida na boca, manda tu abre sede Eita que coisa mais gostosa hein Sorte de quem está acompanhado nesse instante É isso que o pessoal está falando lá de casa Que está muito bom assistir Então aproveitem mesmo Como é que está aqui para vocês? Vamos ouvir agora o lado de vocês aqui Rapaz, para mim está muito bom, muito emocionante Estou aqui depois desse período de ficar também Esse medo de sair de casa e tudo mais A gente aqui com todos os cuidados possíveis aqui Também se encontrando E também pensando nessa coisa Do que a gente pode fazer para transformar O que a gente está vivendo hoje Então acho que para a gente é uma alegria muito grande Estar aqui e ao mesmo tempo Estar podendo compartilhar esse lugar aí com vocês Estar dentro da casa de cada um também Para a gente é maravilhoso A gente estava feito menino aqui brincando Com dor de barriga Dá para se divertir, Maria? Oxe, forró é bom demais Estava com saudade do forrózinho também, né? Muita E o Miguel, como é que é? Estava com vontade de tocar esse forró, sanfona Estava chorando ali, te chamando Estava ansioso, né? Para começar esse... Ficar muito tempo sem tocar Para a gente que está com a música ali o dia inteiro, né? Falta, parece que fica um pedaço da gente desligado, né? Mesmo que você passe estudando e tal E dando aula, né? A gente tem bastante aluno aqui Acaba tendo contato com a música diariamente Mas você ficar sem tocar, cara Porque a música é isso também, esse convívio, né? É, a música... Encontrar o pessoal, os amigos Sim, claro E é um alimento, né, cara? Você... Vixe, não via a hora de fazer esse negócio aqui, né? Foi muito legal Nós tivemos ali um comentário de uma amiga Também uma amiga da banda aqui, a Ju Dantas Falou assim, olha só Live não é a mesma coisa, mas já ajuda Sim, a gente sabe Então a ideia é essa mesmo, né? É um jeito diferente, né? É um jeito diferente Por exemplo, quando a gente está tocando Num show A gente sente a reação das pessoas Mas não sabe o que as pessoas estão pensando, né? E na live, o pessoal escreve E fala, ó, está muito legal É isso e aquilo Então você acaba Conhecendo mais, né? Tendo um feedback maior, né? Do teu trabalho, né? Então é um jeito diferente De levar a música pro... Pro mundo aí, né? É, eu não quero nem acostumar com isso não, viu, gente? Eu quero logo é mais... É, já teve um comentário Em vista das circunstâncias Um comentário ali, alguém colocou ali Acaba logo a pandemia Sim O pessoal quer voltar pro forró Tem que ficar em casa Pra isso acabar Tem que ficar em casa, gente Exatamente, eu queria falar um pouquinho também De todo o cuidado que a gente teve aqui Pra fazer essa transmissão, né? Estamos aqui na escola Aqui também é a casa do Miguel Mas a gente tá aqui num quarto isolado Seguindo um distanciamento aqui seguro, né? Ninguém Hoje, infelizmente, apesar da nossa vontade aqui Ninguém se beijou e se abraçou Quando se encontrou, né? Mas a vontade é grande, né? Mas a gente sabe que nesse momento A gente tem que se cuidar, né? Então, se cuidem aí também Em casa, fiquem em casa Se vocês puderem E curtam a live aqui do Cavio nessa noite E olha só Só pra reforçar, então Nossa vaquinha Precisa ganhar mais peso Ganhar mais corpo A gente queria até trazê-la aqui pra cima Mas ela nem conseguiu subir a escada Então ela precisa de mais corpo Mais energia É um bezerro ainda, gente É Vamos transformar em vaca É época de vacas magras, né? Mas a gente precisa engordar Nossa vaquinha aqui também Então continuem colaborando Tá? Façam a doação Entrem aí no link Que aparece na descrição do vídeo E também Usem o QR Code Que aparece na tela pra vocês E façam a colaboração de vocês Como eu disse Aqui pra entrar e pra sair Não paga nada Mas se vocês puderem ajudar Vai ajudar toda a banda E como eles já disseram também Toda a rede, né? Que alimenta Esse trabalho aqui do Forró Cavio Então vamos pro Forró Vamos continuar Eu misturo em maracadosa de baião Ex-maria, menino que bicho deu Penerado que nem corpo improvisado No banho, pescopado Na mistura que se deu Eu misturei maracadosa de baião Ex-maria, menino que bicho deu Um peneirado que nem corpo improvisado No banho, pescopado Na mistura que se deu Bate pandeiro, quero ver moro do galo O povo no empalo Bate coxa sem parar Rola bola na cantiga Estoura, misturo, rola com bola Quero ver, nem que bola Bate pandeiro, quero O ouro do galo Com o povo no empalo Bate coxa sem parar Rola bola na cantiga Vez, estoura, misturo, rola com bola Quero ver, nem que bola Sou do Nordeste, menino Cabra da peste divino Quebra e requebra do jeito que dá Já que sou oriano No sincopado, pandeiro No banho, pegou Jogueiro, bota o povo é pra cantar Sou do Nordeste, menino Cabra da peste divino Quebra e requebra do jeito que dá Já que sou oriano No sincopado, pandeiro No banho, pegou Jogueiro, bota o povo é pra cantar E nunca seco no canto O peixe do mundo E a seca que seca o chão Eu lhe garanto que a Ema Quando canta no canto dela tem samba Maracato e baião Eu lhe garanto que a Ema Quando canta no canto dela tem samba Maracato e baião Eu lhe garanto que a Ema Que a Ema Quando canta no canto dela tem samba Maracato e baião Eu misturei maracato e samba e baião Pichimaria, menino Que bicho deu Um peneirado que nem Com o que improvisado No banho, me escopado Uma mistura que se deu Eu misturei maracato e samba e baião Pichimaria, menino Que bicho deu Um peneirado que nem Com o que improvisado No banho, me escopado Na mistura que se deu Bate bandeiro, quero ouvir coro do galo O povo não embalou, bate coxa sem parar Não rola bola na cantiga, fez história mistura Rola com bola, quero ver nem que rola Bate bandeiro, quero ouvir coro do galo O povo não embalou, bate coxa sem parar Não rola bola na cantiga, fez história mistura Rola com bola, quero ver nem que rola Sou do nordeste, menino, cabra da peste divino Quebra e requebra do jeito que dá Jacturiano, não se copa do bandeiro Do banho, bem gozagueiro, bota o povo é pra cantar Sou do nordeste, menino, cabra da peste divino Quebra e requebra do jeito que dá Jacturiano, não se copa do bandeiro Do banho, bem gozagueiro, bota o povo é pra cantar E nem a seca que cê fez de chão Eu lhe garanto que a emma quando canta No canto dela tem samba, maracatu e baião Eu lhe garanto que a emma quando canta No canto dela tem samba, maracatu e baião Eu lhe garanto que a emma, que a emma Quando canta no canto dela tem samba, maracatu e baião Nossa, bom demais Tome shot galera Olha o pessoal, o pessoal está aqui Mandando vários comentários E o Tony, o Tony me perguntou aqui Rodrigo, como manda a foto O Tony, você publica aí no Instagram Marcando o perfil do Caviuna Manda pra gente, rapaz Manda pra mim E se você não tiver Instagram Manda aqui pro pessoal também Facebook ele tem Pelo WhatsApp Tony, imprime Manda pelo correio Tony, imprime Faz uma moldura bem bacana Manda um quadro pra nós Aí sim, hein Não fala isso Ó, o pessoal Então pode mandar dessa forma De um jeito ou de outro A gente vai divulgar depois E daqui a pouquinho A gente vai fazer o nosso momento selfie Então prepara aí também a sala de vocês Deixa uma luz bem bonita Bem bacana Pra gente fazer o nosso momento selfie O Correio Elegante está rolando O Correio Elegante Ninguém mandou o Correio Elegante ainda Que deselegante, hein, gente Que deselegante Aqui, ó Também nós temos um comentário aqui Da Janaína Gazarini Os forrozeiros de Maringá Estão curtindo esse forrozinho Bom demais Saudade de Maringá Aí sim Cidade cor-irmã de Londrina aqui A gente até ia fazer um forró Que o pessoal de Maringá Tinha até data marcada 20 de março Mas é isso aí Estamos juntos agora 20 de março de 2021 Então Daqui a pouquinho a gente faz Deixa eu só ler aqui Mais alguns comentários Que está bem legal A reação aqui também, ó Todos ficando em casa Tomando todos os cuidados Logo, logo Teremos forró caviúna Ao vivo É isso aí Vera Conceição comentou Não sei se faço a pizza Ou se vejo o vídeo A pizza vai ter que esperar É isso aí Só não deixa queimar a pizza Vera É Ai, puta Cláudia Cristi Zoom Estou só na pipoquinha É Deixa eu ver mais um comentário Aqui, ó Eu vou tomar um quentão Aqui enquanto você fala Isso Vai lá Molhar as palavras Um pouquinho Marta Madureira Colocou Luiz Danço Todas com você É o pessoal que gosta De curtir o caviúna E dançar Deve estar coçando aí, né Com o pezinho Mas é Não passem em vontade Arrasta o sofá Dança aí Leandro Santos Mandou Fala, Caê Quebra a zabumba Valeu, Leandrão Vai rolar um nirvana No final aqui Eu vou lançar ela Na parede aqui, cara O Tony também falou assim Ó, o som tá muito bom Parabéns, Rodrigo Na verdade, aqui ó Os parabéns Vai pro Miguel Nosso maestro Preparou aqui, ó Parabéns, Miguel Falei um pouquinho aqui pra gente Como é que foi a preparação Dessa live aqui, ó Conta pra gente um pouquinho Como é que foi Pro pessoal saber, ó Que muita gente fala Faz uma live É Acha que é só pegar o celular E fazer essa transmissão, né Mas dá muito trabalho Por isso que Reforço Mais uma vez aí O pedido pra vocês ajudarem O pessoal aqui Vai explicar pra vocês Como é que foi feito Mas eu sei que eles deram O Fizeram aqui O possível e o impossível Pra essa live acontecer hoje, né É engraçado E a gente precisa até Eu preciso, né Agradecer Os meus filhos Minha esposa Que me ajudou muito aqui E Meu sobrinho Eles montaram uma banda Voz, bateria E piano E Foram meus cobaias Aqui de teste, né Eu fiquei testando Os meninos aqui E testando o equipamento E dava errado Gente, vamos fazer de novo E eles tiveram a paciência comigo Então eu gostaria de deixar esse Agradecimento aí E a questão técnica também, né Miguel Muita gente não sabe que Quando a gente faz uma live A gente tem que ter uma boa internet Também Um bom sinal de internet Porque a gente está mandando Esse sinal que é pesado De vídeo De áudio É um processamento aí Mandar um abraço aqui Para a gente quebrar a cabeça Para o Aquino Aqui que eu recebi também No celular Amigo meu aí De quartel De serviço Gente infiníssima aí Um abraço aí Para a corporação também Londrinense Brasileira aí É isso aí Ó, temos aqui Talita Domingues Escreveu Quero mandar um correio elegante Para a tia Bel E tio Armando Pais do Caetano Saudades família Aê Tá mandado Se eles não receberam Eu mando É Rafa Vasco Vasco escreveu aqui Forró de altíssima qualidade Pablo Blanco Um abraço da Alice Blanco Para o Rafa Aí sim Minha aluna Antônio Viana Tá perguntando aqui Pode pedir uma música? Ó, é lá, hein Vamos ver Toca Raul, né, Tônio? Mas é isso aí Vamos continuar Pedir pode, né Se a gente vai tocar É Brincadeira, Tônio Eu sou estupida É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo se o fogo der no capim Ah, meu bem, eu pego fogo se você tocar em mim Porque você é o fogo e eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim É meu estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estupido da bomba O fogo eu sou estupido da bomba Eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo se o fogo der no capim Ah, meu bem, eu pego fogo se você tocar em mim Porque você é fogo e eu sou estupido Porque você é o fogo e eu sou estupido Eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Mas eu sou estupido da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estupido se você tocar em mim Ah, meu bem, nosso namoro só é gostoso assim Porque você é o fogo e eu sou estupido Porque você é o fogo e eu sou estupido E você é o fogo e eu sou estupido da bomba E você é o fogo e eu sou estupido da bomba E você é o fogo e eu sou estupido da bomba Sol vermelho é bonito de que E uma nova no alto que vermelho Céu azul bem limpo em a natureza E pra mim que tem muito prazer Mais bonito pra mim é céu cinzento Com o farão entoando seu refrão Renúncio que vem pra venda lenta Chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo Contantes pobres enriquecendo Humilho pro céu apontando Feijão pelo chão enralado E depoderação pra que a legião Vê o povo rodinho no vulcão A ligada caindo na folia Esquecendo a vontade, mas vai sem o dor Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracapê Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracapê A vermelha é bonita o que se vê O amor vai o óculos bem feliz Céu azul bem limpo em a natureza Sem imagem que tem muito prazer Mais bonito pra mim é céu cinzento Com o farão entoando seu refrão Renúncio que vem pra venda lenta Chegada da chuva no sertão Ver a terra rachada amolecendo A terra antes pobres enriquecendo Humilho pro céu apontando Feijão pelo chão enralado E depois de ver a safra que a alegria Ver o povo todinho no vulcão A megrada caindo na folia Esquecendo das mágoas sem o dor Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracapê Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracapê Maracatu, maracatu, maracatu Maracatu Muito bom, muito bom. Na pisada do maracatu. É isso aí. Esse é o Forró Caviúna para vocês. Temos aqui vários recados. Eu vou tentar aqui ler alguns para vocês. Temos um recado aqui que veio da Gabi, uma grande forrozeira aqui também de Londrina. Gabi Abreu falou que, na hora que vocês tocaram a música Te Faço o Cafuné, do Dominguinhos, ela disse que essa é a música que ela mais pede quando ela vai assistir o show de vocês. Então, pediu para agradecer por essa música. A gente estava intuindo, Gabi. E temos mais Correio Elegante aqui. Aqui, Eluana Ribeiro escreveu, quero mandar o Correio Elegante para Mariana Lombardi, saudade de forrozear juntas. Cláudio Assanomi escreveu, bela apresentação, parabéns. Aproveitando aqui, deixa eu ver, ele escreveu mais uma coisa. Aproveitando, queria mandar beijocas para as duas mulheres guerreiras de minha casa. Muito bem. Teresinha Torres dizendo aqui, Salvador curtindo forroca, meu mãe. E falando nisso, então, mandem também os estados aqui. A gente queria saber, tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente assistindo aqui de longe, então escreva, deixa um comentário aqui, mas coloquem de onde é que vocês estão assistindo, a cidade, o estado, para a gente poder ter ideia aqui. Depois, temos aqui vários outros comentários. Aqui, um comentário que veio de longe. Daniel Aracaki, abraços da família, direto de Brisbane, Austrália. Galera do forró Brisbane, ouvindo. Matheus El Raul e Santos, Lucas Mota, Gabriel da Rosa, Silveira, mandou um salve para Londrina. Essa é máfia, hein? Esse pessoal é da máfia. Vou mandar um abraço para esse pessoal. Giovana Teixeira, minha favorita. Esse está sendo o meu forró de aniversário, já que não vai rolar o da casinha. Parabéns, então, para você, Giovana Teixeira. E curta aí o forró caviúna. Moraes Moura, estou vendo a live de Cachoeira, da Bahia. Ô, louco. Esse é legal, que bacana. Sara Nolasco Castanho, mandou um coração amarelo aqui para nós. Antônio Viana, Bahia! Aê! André Arradá de Barbosa, parabéns pela iniciativa, que delícia de forró. Suiane Alves escreveu, eitas a bombeiro. Depois temos mais aqui, Marise Gomes Correia, beleza ver essa moçada tocando. Aquece o coração da gente. Que legal, esse é o nosso objetivo hoje. Então, vamos aquecer. Rafa Vasco, abraço para a família de São Paulo. É isso aí. Esse aí é meu irmão. Essa vai, então, para a terra dos cangurus, dos coalas aí do Daniel. Bacana. Então, só pessoal... Vamos de foguete lá para a Austrália. Mas aí já também, esse foguete saiu lá do recôncavo da Bahia. Saiu de lá e foi para a Austrália, com certeza. Então, vamos nessa. Passou em Londrina. Pessoal, só reforçando, então, o nosso pedido aqui, contribuam também na nossa vaquinha, ajudem a nossa vaquinha a engordar, ou enchem o nosso chapéu. O chapéu está passando aqui, virtualmente. Então, vocês podem fazer a colaboração aí, quem puder. A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas quem tiver aí condições de ajudar, mandem aí a sua doação, usem o QR Code que aparece na tela, ou peguem o link que está na descrição aqui do vídeo. E se vocês não puderem ajudar, a gente tem várias outras maneiras de ajudar o trabalho dos músicos também. Então, inscrevam-se no canal, inscrevam-se na página Facebook, no Instagram. Então, vamos dar uma força aqui para o pessoal continuar fazendo esse trabalho. Tem mais live prevista? Vocês querem fazer mais depois? Como é que é a ideia da banda aí? A gente vai fazer uma amanhã, uma depois de amanhã. Calma, calma. O Caetano é daqueles que acham que a live é assim, é fácil, não é? Eu acho que no período junino, com certeza, a gente vai fazer mais uma aí. Aproveitar esse mês de junho, não é? Acho que, com certeza, vamos... Só não temos a data ainda, mas, muito provavelmente, ainda esse mês. Por isso que é legal de acompanhar, acompanhar as redes sociais hoje em dia. Então, muita gente fala que eu não tenho mais o Facebook, o pessoal só fala de política. Mas, na verdade, as redes sociais é a gente que faz. Então, a gente tem que seguir aquilo que a gente gosta, marcar mesmo, porque daí a gente começa a receber as notificações e ficar sabendo do que nos interessa. Então, sigam aí Forroca Viúna nas redes sociais e aguardem os próximos projetos. Quantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulhira que a saudade tinha. É como o de João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho, não desce uma manhã, sentindo a pele amando teu afeto. Quando escutei o canto de Acauã, brisa veio feito cana mole, doce me roubou bem, falou de querer bem, tenta a lembrança, este carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulhira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulhira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, correi cama, cobre mesa, fiz uma cortina, varri a casa com vassoura fina, a merride na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou na minha luta do dia, e eu nunca mais senti tanta alegria, se eu soubesse soltar a foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, tanque festa de São João. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulhira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto, calada, ouvindo a barulhira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, forrei cama, cobre mesa, fiz uma cortina, varri a casa com vassoura fina, a merride na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou na minha idade do dia, e eu nunca mais senti tanta alegria, e eu soubesse soltar a foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. E viva São João, minha gente! Viva! Forró, Forro, Vou me balançar, lançar agarratinho, roxinho com roxinho, sentindo seu carinho, quero ouvir mula sunga. Toda festa de embora, quero ver forró, regrame do sal do roxo, me acasar. Dançar agarratinho, roxinho com roxinho, sentindo seu carinho, quero ouvir mula sunga. Quando toco forró, todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode, o mundo assaco, leja que o forró é pesado, e ninguém quer ficar parado, pode botar na balança, que se é forró pesado. Forró pesado, forró pesado, A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Forra pesado, forra pesado A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Tô na festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mula afongar Tô na festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Agarradinho, roxinho com roxinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mula afongar Quando toco forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo a saculha Já que o forró é da pesada e ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que se é forró pesado Forra pesado, forra pesado A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Forra pesado, forra pesado A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Toda festa de embalo, quero ver forró Quando essa forró, vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mula afongar Toda festa de embalo, quero ver forró Quando essa forró, vou me balançar Dançar agarradinho, roxinho com roxinho Sentir o seu carinho, quero ouvir mula afongar Quando toco forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo a saculha Já que o forró é da pesada e ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que se é forró pesado Forra pesado, forra pesado A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Forra pesado, forra pesado A moçada se acenha e ninguém quer ficar parado Pesado, hein? Isso é pesado demais Aê, esse é o Forró Caviúna Na sua primeira live aqui essa noite Tá bom, não tá? Tá bom demais Tá gostando do passeio? Estamos adorando O pessoal continua comentando ali Tem gente acompanhando a gente até de Londres Agora recebemos uma mensagem Da Renata Andrade Acompanhando aqui o Forró Caviúna de Londres Isso aí, continuem mandando também As mensagens pra gente aqui E contem onde é que vocês estão Como é que vocês estão curtindo essa live aqui de hoje Tá? Esse é o Forró Caviúna Fazendo essa primeira live Como é que é, Miguel? Ah, é? Já vamos ver ali o que que tá acontecendo Mas é isso aí Então vamos continuar o Forró Lembrando que a nossa vaquinha precisa engordar Então se você puder colaborar com a gente aqui Entra no link que tá na descrição do vídeo Usem o QR Code que aparece na tela E façam a sua doação E se você não puder ajudar em dinheiro Continuem ajudando aqui também Seguindo a página aqui do Forró Caviúna Pelo Facebook, pelo Instagram Inscrevam-se também no canal do YouTube E ajudem também o trabalho do pessoal aqui Dessa forma também Vamos lá então Vamos ver o que que tá acontecendo aqui com o som Pode depositar em Libras Se você quiser, tá? Converte na hora Uma transferência internacional aí pra nós E em dólares australianos também Beleza, Daniel? Tranquilo, hein? Uhul! O que que vem agora? É essas coisas que acontecem, né? Essas coisas que acontecem É, temos alguns detalhezinhos técnicos aqui A gente tá... A gente tá aqui com agora O Miguel vai trocar a bateria da sanfona Né? E o Olavo faz uma pra Dodô aí É... Pronto Uma pra Dodô O Rafael vai fazer uma música especial E oferecer para Dodô Betoni Do fundo do coração Esse é o correio elegante Que ele tinha preparado aqui, ó Pra vocês A gente vai antecipar Rá, ré Eu lembro da moça bonita Da praia de Boa Via A moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela da tarde Eu lembro da moça bonita Da praia de Boa Via E a moça no meio da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul La bela de João La bela de João Eu lembro da moça bonita Da praia de Boa Via E a moça no meio da tarde Da praia de Boa Via E a moça no meio da noite Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul La bela de João Mar e sol Gira, 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 girassol Mar e sol Gira, 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 girassol Um girassol no seu cabelo Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Oh, Teixeiro, em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Oh, Teixeiro, matador Oh, Mar e sol Gira, 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 girassol Mar e sol Sheila, 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 Só Ha-hê Ha-hê Blunk, hell, Peju Beijo no coração, Dodô. Te amo muito. Saudade, Dodô. Dodô é uma pessoa incrível. Dodô é uma pessoa incrível, gente. Musicista, contadora de história. Dançarina. Dançarina de pé cheio. Dançarina de coco, dançarina de forró. Bailarina. Eu é que gostava muito de dançar com a Dodô enquanto o Rafa ficava tocando. Olá, hein, Rafa? Olha lá, nós temos aqui mais comentários da Ana Paula Malaquias. Ela escreveu simplesmente assim, ó. Esta live está sensacional. Depois, ó, vários corações aqui, carinhas com corações. Da Mariana Marcondes, Miriam Briner. Ana Paula Malaquias colocou aqui também, ó. Pessoal de Marília está curtindo demais. Edna Aguiar também mandou corações pra gente. Aline Gonçalves. E Nandê Bertone colocou aqui, ó. Meu pai é demais. A gente sabe disso, Nandê. Tatiane Isbizeira Malaquias. Oi, família de Marília, São Paulo. Saudade de vocês. Heloísa Xavier. Forró do bom. Aê, salve. Salve, Heloísa. Salve, Elias. Nosso parceiro. E um comentário aqui, ó, bem legal. Da Sara Nolasco Catanho. Escreveu aqui, ó. Esse show caindo como um quentão para aquecer o meu coração. Esse é um verdadeiro correio elegante. Isso. A Sara que está em Assis, São Paulo, acompanhando a gente. Depois nós temos aqui, ó, Rafael também colocou. Rafael Karnakis Base de Assis, São Paulo, também curtindo por aqui. Rafael está dançando aí com a porta, filho. Como que está? Rafael dançando, gente. Está dançando com a vassoura na frente do espelho. O negócio é não ficar parado. E também a Angélica, a Angélica Camargo Brunetto, que é aqui de Londrina. Estou curtindo muito, está ótimo. Escutando as belas músicas. Parabéns. Deixa eu ver aqui, ó, mais comentários. É isso aí, pessoal. Continuem colocando. O Diego Lomã colocou um correio elegante, mas antes eu tinha lido aqui. Ele colocou também, queremos mais músicas autorais, né? Vocês já fizeram aí o Forró na Vila, né? Forró na Vila. Tem mais música autoral aí preparada? Céu Azul. Legal. Vamos fazer essa ainda, né? Vamos fazer essa. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer, então, daqui a pouco Céu Azul. E o Diego, então, Diego Lomã escreveu. Correio elegante para Tainara. Você é o tipo de música que coloco no modo repetir. Saudades de Forró Jair com você. Repetit. Legal, isso aí. Isso aí, Diego. Continuem mandando aí as mensagens de vocês. A Vera Conceição escreveu. Maridão pegou um engasga-gato que aqui está um pouco frio. Com vocês nesse forró parece que está tudo normal. Que coisa boa. Legal. Então, essa é a ideia nossa de levar um pouquinho desse calor para vocês. Maurem Picelli, salve a turma de Londrina. Salve, Maurem. Salve, Maurem. Tchau. O sol nasceu O sol nasceu na terra, brilhou É de manhãzinha, vou sair por aí Quero caminhar, sentir a brisa Sopra em meu peito e me leva a sorrir Quero te encontrar, quero te ver De que adianta estar sozinho neste mundo Dê-me sua mão, vamos dançar E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Essa beleza, céu azul Sem fim Vem colocar com nós, Miguel Chega, seu fone O Miguel não quer deixar perfeito O sol nasceu na terra, brilhou É de manhãzinha Vou sair por aí Quero caminhar, sentir a brisa Só pra em meu peito e me leva a sorrir Quero te encontrar, quero te ver De que adianta estar sozinho neste mundo Dê-me sua mão, vamos dançar E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Quero te encontrar, quero te ver De que adianta estar sozinho neste mundo Teme sua mão, vamos dançar E nunca mais esquecer que nós podemos cantar Essa beleza Céu azul sem fim A gente vai passar dessa, meu povo Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Tevei chamada pra depois O amor é mais importante ao meu Chora santana, sentindo e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, entrega o toque de amor E teu gemido disfarça em almoçador Chora santana, sentindo e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, entrega o toque de amor E teu gemido disfarça em almoçador Vem amor, vem cantar Vem amor, vem cantar Chora santana, sentindo e meu peito gemendo Chora santana, sentindo e meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora, entrega o toque de amor E teu gemido disfarça em almoçador Aí o negócio tá esquentando, né? Quem não dança, segura a... Criança Já dizia Tim Maia Olha só, a gente tá acompanhando aqui também Os comentários de vocês Continuem mandando aí os comentários Daqui a pouco vamos fazer um momento selfie, hein? Preparem aí a sala de vocês E ó, nós temos uma meta aqui também Que não é realmente a vaquinha, né? A gente quer chegar a mil seguidores aqui do nosso canal YouTube No forró do Forró Cavione Então, continuem se inscrevendo aqui, ó Mandem o link da live pra todo mundo, tá? Se a gente atingir essa meta, não é, Caetano? Algo maravilhoso vai acontecer na nossa vida essa noite Uma bênção do universo vai acontecer A bênção do universo vai cair sobre todos nós Dentro do seu coração Então, ó Apoiem também o Caviona desse jeito aqui Inscrevam-se no canal Compartilhem a live Tem mais música ainda que vai rolar, não é? Tem, tem mais música Então, dá tempo do pessoal chegar Então, mandem o link Pro pessoal acompanhar também Essa primeira live do Forró Caviona E se você puder ajudar Não esqueçam também da nossa vaquinha A nossa vaquinha parou de ganhar peso Então, ela precisa Precisa continuar engordando Então, se você puder colaborar Usem aí o link que tá na descrição do vídeo Usem o QR Code que aparece na tela E faça a sua doação, tá? Coloquem aí uns mil reais, né? Como sugestão, um valor aí Então, façam a doação de vocês Então, vamos lá Continuar o forró Tem que mandar um abraço aqui pra Vera Conceição Ela é esposa do Mário Uma prima nossa de São Paulo Tá assistindo, curtindo E eles são apreciadores de vinho De boas cervejas e tudo mais Pode mandar um pra gente A gente também aceita esse tipo de patrocínio Um forte abraço aí pra vocês Ó, já que estamos aqui lendo alguns comentários Vou ler aqui, ó É, Luiz Henrique Souza falou assim, ó Depois da quarentena tem que ter forró caviúna Pelo menos três vezes por semana Com certeza Produção, hein? Produção Olha só também, Rafa Quem é que tá acompanhando aqui, ó Ana Maria Carvalho Aí, salve, Mestra Ana Maria Carvalho Eu queria mesmo era estar aí em Londrina agora Ela tá dizendo aqui pra nós Eu estou em São José dos Campos Saudades dessa terra Maravilha Se estivesse aqui, tava cantando com a gente Com certeza Deixa eu ver aqui, ó Litieri Ferreira Carraro Saudades de dançar no espaço do Elias aos domingos Dançava muito Vocês são top Felipe Moreto Valeu Inscrito no canal Compartilhado Contribuído na vaquinha Dá-lhe forró Esse é o nosso exemplo Como é que é o nome da pessoa? Felipe Moreto Felipe Moreto Aí, ó Segundo Seguiu a cartilha Sigam o exemplo, então É isso aí, Lipão É nóis, cara Inscrevam-se no canal Compartilhem o link da live Como a gente falou, ó Nós estamos aqui fazendo Nossa primeira live Nossa primeira vez, né? E, então, ó Não sabemos ainda se a live vai poder ficar no ar Vai poder ficar disponível depois Pra assistir depois Então aproveitem agora Quem dançar, dançou, né? Depois não vai ter choro Mas é isso aí Então, ó Façam como o Felipe Inscrevam-se no canal Compartilhem o link da live agora Contribuam na vaquinha E vamos continuar o forró Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo Fico feito o ponto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar Ah, esse aperto Também tá meu desejo E eu não vejo a hora De poder me falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo Fico feito o ponto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto No fundo do peito Desses que o sujeito Não pode aguentar E esse aperto Aumenta meu desejo E eu não vejo a hora De poder me falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tchau Maravilha E toma e chote minha gente A dor do mundo é doce Perguntando pro meu bem Piscinho, piscinho, piscinho Tendo o coração vazio Vivo assim andar, piscinho Sabe a vincar, meu bem A todo mundo é do piscinho Piscinho, piscinho, piscinho Perguntando pro meu bem Piscinho, piscinho Tendo o coração vazio Vivo assim andar, piscinho Sabe a vincar, meu bem Do que tanto andar no mundo Sabe a vincar, do que tanto já voou Sabe a vincar, do que falam os passarinhos Sabe a vincar, alivia a minha dor Tem temor Sabe a vincar, desculpa Sabe a vincar, do que tanto andar no mundo Sabe a vincar, do que tanto andar no mundo Sabe a vincar, do que tanto andar no mundo A CIDA Tanto já voo, sabia Que falam os passarinhos, sabia Alivia a minha dor Tem pena ver, sabia Viz por favor, sabia Tenta andar no mundo, sabia Onde anda o meu amor, sabia Morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Morena, diga onde é que tu tava Onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Chega pra perto, me dá um arroz Que eu já tô ruz de tanto ru Acende o fogo da minha fogueira E a noite deu a sua falta de sofrer Procurando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Procurando meu amor, te dando E tu me negando, fazendo eu sofrer Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Morena, diga onde é que tu tava, onde é que tu tava, onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor Passei a noite procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Eu tô Rafa Eu recebi uma mensagem aqui Da Polícia Federal Da Polícia Civil Falou que essa música vai pro Queiroz Vixe Maria Mandou pra mim aqui Pra vocês então galera, valeu Ótimo trabalho Continuo o trabalho aí, aliás É isso aí, aqui ó O nosso trabalho continua também Tá Lembrando vocês que nós temos a vaquinha Rodrigo, ótimo gente Obrigada Rodrigo, queria agradecer ele É, valeu Rodrigo aí Uma salva de palmas pro Rodrigo aqui Valeu Rodrigo Matem palminhas pra mim também Já disseram ali que eu tava parecendo o Galvão É, é por aí Mas é que aqui a tecnologia é assim mesmo É, então Continuem colaborando com a gente Tá, o nosso número de seguidores aqui no canal Está aumentando Coisa boa Então continuem se inscrevendo no canal Assistindo aqui Compartilhem o vídeo também Ó Nós estamos, sabe quanto tempo já de live? Duas horas Duas horas Duas horas de forró já E o forró vai continuar Então dá tempo ainda de chamar o pessoal Compartilhem o link Quando eu digo compartilhar Pra vocês publicarem mesmo Publiquem no Facebook Publiquem no Instagram O link da live Pro pessoal já chegar direto aqui Tá E como eu já falei A nossa live aqui Ó Você não paga pra entrar Não paga pra sair Mas se você puder colaborar Então colaborem com a nossa vaquinha Aproveitem aí o link que tá na descrição do vídeo Que é recode na tela E façam a sua doação Tá Você pode doar qualquer valor Então apoiem também o trabalho aqui do Caviuna Pra eles continuarem aqui desenvolvendo os projetos Mais lives vão acontecer Logo logo tem a gravação do CD É Isso aí Então essa é a maneira de vocês apoiarem aí Muita gente mandando os recados aí Falando saudades do forró Quando tudo isso acabar A gente quer voltar e se encontrar E fazer um forró pra dançar Então vamos ajudar a banda aqui A manter essa chama acesa E quando tudo isso acabar Realmente a gente vai voltar Pra aquele forrozinho gostoso Aí ao vivo Presencialmente E é isso aí Tem mais música né Simbora Então vamos lá Maria ali já foi buscar um chá Pra esquentar Um geladãozinho E a gente vai continuar então o forró Vamos lá Vem me ver com mim essa dor Essa falta de ti Vem semear o teu peixe, eu vou coletar o teu sangue E vou enforçar o dedo Vem, vou afogar minhas mágoas em tuas profundas águas Eu vou mergulhar entre os filhos Se és má, eu sou jangadeiro Se és dança, sou campeão Se és dança, eu sou santoneiro Se és chachado, eu sou baião Se és má, eu sou jangadeiro Se é guerra, eu sou campeão Se és dança, eu sou santo boneiro Se és chachado, eu sou baião A CIDADE NO BRASIL 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 AL della CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que eu acho que vale muito a pena a gente também falar dessas pessoas. E o Miguel, como é que você começou na sanfona, no forró, como é que foi a história? Então, o forró veio com o meu pai, meu pai é baiano, e ouvia, na minha infância, eu escutava muita coisa de Luiz Gonzaga, Jackson, e outras coisas, Dominguinhos, e sempre tive vontade de tocar sanfona, mas fui para o teclado, fui tocar o teclado, toquei em banda, o tempão, e depois conheci o Rafa, conheci o Beto, o Beto Rui, aí o Rafa me chamou para tocar, eu peguei a sanfona e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E deu, legal. Sorte a nossa. Bacana. E o Caetano Caetano está também na banda desde o início, não é? No Caviúna, eu entrei um pouquinho depois. Ah, depois. Mas eu participei bastante da construção dos Sochoteiros, acompanhei o pessoal. Um dos fundadores era nosso treinador de canoagem, tudo da canoagem, galera, tudo mais. Você está falando do Gelson, não é? Ou não? Do Gelson, do Eduardo, do Thiago, do Tony, todos os pessoal aí da canoagem, eu estava até esquecendo de ler aqui. De uma época que tinha a seleção da canoagem aqui em Londrina, a gente hospedou o pessoal. Enfim, mas o forró em si é do meu pai, da minha mãe, dos gostos deles, Alceu, Luiz Gonzaga e tudo mais. Até mandar um beijo para a minha mãe, o que você está vendo aqui. Beijo, mãe. A culpa é sua, viu? O Gelson escreveu assim, Caetano, muito bom, galera, abração aí para Rodrigo, Caetano e todo o grupo. Valeu, Gelson. Gelson também é outra figura. Grande forrozeiro, né? Forrozeiro, professor de forró, professor de canoagem e remo aqui de Londrina há 25 anos, trabalha também como ativista ambiental e tudo mais. O Gelson é um amigão meu aí que eu considero. Super gente boa. Super gente boa. E está acompanhando a gente aí também, está vendo? E a Maria. A Maria está na banda um pouco mais recente, né? Mas como é que começou o forró aí para você? Tenho que agradecer ao Tony que saiu da banda, aí eu pude entrar primeiramente. Aliás, ele falou aqui, o Tony também falou, que a banda está muito boa agora. Obrigada, Tony. É isso, é isso. Sempre que tinha oportunidade de tocar com eles, eu vinha. E aí eu fiquei insistindo para entrar, tive que chutar a porta. Falei assim, é isso, vamos? E foi. Mas é isso, o forró é nossa identidade cultural, né? Está no Brasil inteiro, do povo nordestino que imigrou, que ocupa, que trabalha, que é o povo trabalhador do nosso país. E, na minha essência, são as quermesses, as danças com o meu pai. E é isso. Isso, muito legal, né? Olha, a gente tem mais um comentário bacana aqui, do Alexandre Ficanha, que é um professor da UEL, né? Saudades da aglomeração, do suor e do forró, se cuidam, caviúna. No final de tudo, precisamos de vocês inteiros para animar uma semana de ralacoxa. Esse aqui, então, é o comentário do Alexandre Ficanha. E temos um comentário aqui do Elias. Saudades do domingueira do Elias. É isso aí, ó. Todo mundo, outras pessoas também comentaram. Luciana Schmidt também colocou aqui, ó. Parabéns, caviúna. Parabéns, Rodrigo, que vocês tenham força para passarem tudo isso. Todos nós. Obrigado, Luciana. Mari Pioto também. Muito legal, meu povo. Caviúna. Adriana Fucaori. Muito bom. E a Gabi, a Gabi Abreu escreveu aqui, ó. Forró de viola da época do Davi, que tocava no antigo Minas, bar. Levava minhas alunas de balé para lá, para dançar as quartas. Davi, Davi. Meu grande professor aí do forró também. Mandar um abraço para ele. É, um salve para o Davi também. E a Elô Artônia aqui, ó. Manda um salve também para o Miguel. Miguel, grande professor. Boa, valeu. É isso aí. E tem mais forró? Tem mais forró aí na agulha? Tem, vamos lá, vamos nessa. Então vamos lá. Live Caviúna. Música Música Já cansada no meio da brincadeira, dançando fora do compasso, segurei Sebastiana pelo braço e gritei, não faça sujeiro, chachado esquentou na gaviera, Sebastiana não deu mais fracasso, e gritava a M. Música E gritava a M. Música Música Salve Jackson do Pandeiro Música 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 Maravilha, gente, eu acho que já estamos chegando aí nos nossos finalmentes, hein? Música É, já estamos com duas horas e vinte e dois minutos aqui, ó, de transmissão, então, ó, tá, 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 tá sendo muito legal, né? Mas, já estamos chegando no final, então, ó, só queria reforçar mais uma vez que a nossa vaquinha precisa continuar engordando, tá? Então, continuem fazendo as doações de vocês, entrem aí no link da descrição do vídeo, usem o QR Code que aparece na tela e entrem na plataforma do Vaquinha para fazer a contribuição de vocês, tá? Vocês podem fazer uma doação de qualquer valor, então, nós contamos com essa ajuda de vocês aqui também, como a gente já falou. Eu vi um ponto aqui que falou, assim, que a gente pode continuar mais meia hora se houver doações. Ah, é isso aí, hein? Tá certo isso? Aproveitem aí, ó, para o forró continuar, precisamos da ajuda de vocês. É isso aí, Maria, então, vamos lá. Então, ó, usem aí o link da vaquinha, usem o QR Code e entrem na plataforma ali, que é uma plataforma de financiamento coletivo para quem nunca usou esse tipo de plataforma, na verdade, é um meio que muitas pessoas têm para poder realizar um projeto, mesmo antes da pandemia, esse tipo de financiamento coletivo já era usado, principalmente para os músicos, para gravação de CDs. Mas agora, nessa época de crise sanitária que a gente está passando, é uma maneira dos músicos poderem fazer as lives e viabilizar através dessa ferramenta, que são as plataformas de financiamento coletivo. Então, vocês podem fazer a doação com toda a segurança das transações financeiras. E se vocês quiserem fazer a doação também de forma anônima, isso não vai ser divulgado nem na plataforma, nem aqui pela gente. A gente só tem o controle depois pelo gerenciamento, pelo extrato de controle dessa plataforma. Então, façam a sua doação, isso é muito importante. E também é importante a presença de vocês aqui agora, mesmo estando distantes, né? Então, é importante vocês aí do lado também mandarem nos comentários, mandem aí os aplausos, os corações. Continuem usando o nosso chat ao vivo aí, dentro do vídeo, e a gente vai conversando. E o forró, Caviuna, vai mandando música para vocês daqui desse lado. Então, vamos lá. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O meu cavalo peitou no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Tu vem brincando rápido no meu quintal Tu no cabelo ao vento simbó E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Chora, sanfone Não de um sussurro no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu viria numa manhã de domingo Eu te anuncio nos senos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Maravilha, gente Um beijo no coração de vocês Vamos encerrando essa live maravilhosa Espero que todos tenham gostado Eu gostei Eu gostei muito também Eu gostei Eu gostei Eu gostei muito Agora me diga uma coisa Está gostoso demais Caiu algum dinheiro ali na vaquinha? Senão a gente vai ter que parar Pingou Pingou um pouquinho Pingou uma música? Muito bom Pingou uma música Dá para fazer mais uma Pode pingar outra Vamos dar um tempo aqui para o pessoal Eu queria até explicar aqui para o pessoal Que a gente precisa de um tempo também Para o pessoal entrar ali no link Poder fazer a doação É muito simples Vocês não precisam preencher um formulário muito longo Mas vocês podem fazer essa doação No formato de... Vocês podem pagar com o cartão Ou também no formato de boleto Então, para você que gosta de receber um boleto em casa O boleto chega diretamente no seu e-mail E depois você pode fazer Essa propaganda não é muito boa não Essa não convence ninguém não Vamos trocar muito É para você que está com saudade de receber um boleto Só chega boleto mesmo Mas muita gente fica confuso ali Com receio de fazer a doação Então, podem fazer É feito de maneira segura O sigilo dos dados E vocês podem fazer Na forma... O pagamento em forma do cartão Do boleto E tem até... Se vocês procurarem ali Tem até um jeito de transformar As milhas de viagem Em doação Então, procurem ali Entrem na plataforma do Vaquinha E façam a doação de vocês Rodrigo, só Caso a gente tenha esquecido Agradecendo aí Quem doou Quem não doou Mas quem está participando aí Junto com a gente Que... É isso que faz a diferença para nós Vocês estarem aqui Assistindo a gente Ouvindo o nosso som Que a gente faz com tanto amor Tá? Então, isso para a gente É a prioridade Isso não tem preço Não tem preço Não tem preço É hipervalioso Tipo, vale mais de 5 mil reais Caso vocês queiram colocar em valor Isso? Exatamente Mas é brincadeira, gente A gente fica muito feliz De estar tocando de novo aqui Se reunindo Aos poucos Com todo esse cuidado Que a gente precisa ter E agradecendo também Toda essa movimentação Virtual De vocês Pessoal de fora Do Brasil Aqui de fora da cidade Muito obrigado mesmo Pela participação Pelas visualizações E a gente vai fazer outro Vamos tentar aumentar ainda A galera Falando em aumentar O nosso canal Aqui no YouTube Do Caviúna Já tem quase 150 inscritos Mil inscritos Nossa, é muita gente Mil pessoas assistindo O Coetano se inscreveu Anteontem Ele foi o 12º Mentira É, mas isso é também importante Como a gente já falou Para vocês acompanharem Os próximos projetos Ultimamente O uso das redes sociais Já era importante E nesse momento Ainda mais E é um canal Que os músicos Em geral Têm Para a gente Poder Distribuir Fazer chegar A nossa música Até vocês Bora encerrar Com a música Nossa Essa vai ser a saideira Então A saideira Rapaz Ô louco Quem é que está cansado Aí? Ah Rapaz Para com isso O pessoal está cansado Ó Daqui a pouquinho Então Depois dessa música Vamos fazer o nosso Momento selfie Então se preparem aí Se tiver com pouca bateria No celular Deixa carregando um pouco Para a gente poder fazer A nossa selfie E registrar esse momento Lindo aqui Ó Tá bom? Tchau 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 Andei te procurando E você nem percebeu Só me lembro do teu cheiro Quando dois eram um inteiro A gente se encontrava A gente toda só dançava Naquele forró Que corpo suado Que maravilha A gente agarradinho No forró da vila No corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Você vem Eu vou Pra que dançar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar O forró é animado Com você junto ao meu lado Vão me acabar Aquele forró Era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Eu te esperava Lembrando do teu olhar E quando você chegava Te chamava pra dançar Teu corpo suado Que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Andei te procura Andei te procura E você nem percebeu Só me lembro do teu cheiro Só me lembro do teu cheiro Quando dois eram um inteiro A gente se encontrava A noite toda Só dançava Naquele forró Teu corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Corpo suado Ai que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Eu vou Pra que dançar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou vir e acabar O forró é animado Com você junto ao meu lado Eu vou me acabar O forró era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Era bom demais Quem chegava pra dançar Não queria parar mais Te esperava lembrando do teu olhar E quando você chegava Chamava pra dançar Teu corpo suado A gente agarradinho No forró da vila No forró da vila Ai que maravilha A gente agarradinho No forró da vila Valeu gente Valeu Aê vamos mandar os aplausos Pro caviúna Mandem aí aplausos Corações Beijinhos Muitos emoticons A gente precisa Desse calor aqui De vocês também Essa energia Chegando aí Do lado de vocês Aqui pra gente Então mandem aí Os aplausos Muito obrigado A gente nem conseguiu Dar conta De ler ali De comentar Todos os comentários As palavras de vocês Mas tenham certeza Que o pessoal Aqui do caviúna Vai ler depois Toda essa conversa Que tá muito bonita Então mandem os aplausos E se preparem aí Pra selfie Tá Se preparem aí Alguma palavra final De vocês A palavra final é sempre Agradecendo a presença De todos Que puderam tirar um tempinho Aí da sua vida Pra estar aqui Pra estar aqui Com a gente As famílias De todos nós Aqui E pensar que A gente Quando sair dessa pandemia A gente sair Não igual Mas De uma forma Que a gente consiga Se reunir Que a gente consiga Estabelecer Um contato Verdadeiro Em prol Das coisas Que mais precisam Ser 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 cultivadas Beleza Então Essa é a nossa mensagem Essa é a nossa mensagem Um grande abraço Valeu Muito Rodrigo Ao estúdio Flautefoli Miguel Luciana E Todo mundo Que fez isso aqui Acontecer Valeu mesmo Bacana Vamos lá então pessoal Preparem a selfie aí Como é que o pessoal vai ficar Se preparem ali Vamos fazer uma pose Temos que fazer uma pose aqui Só de um minuto Eles tiram Eles tiram a selfie É Eles tiram a selfie A gente só vai fazer uma pose aqui Acho que pode todo mundo ficar Na mesma linha Aqui agora Aí Vamos lá Uma primeira sim Muda a pose agora O pessoal aqui Muda a pose Selfie Mandando um tchau agora Para o pessoal de casa Uhul Valeu Joinha Obrigado pessoal Boa noite Valeu Forró caviúna Essa primeira live Foi demais Até a próxima então Obrigado Acabou 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 Boa noite Boa noite Boa noite